saúl galera do bimim beleza bom nós temos agora vamos iniciar então nossa quarta aula correto por incrível que pareça o meu chrome ele está com algum problema sério com o google slides foi obrigado a utilizar agora o firefox para continuar criando os slides e apresentando está então é não sei o que aconteceu faz cinco anos que eu uso o google slides só dessa vez está dando problema com o chrome e ainda mais o chrome né beleza galera vamos lá uma coisa muito importante que eu preciso dizer para vocês que parece que vocês não gostam de ler o github da gente sabe porque está tudo lá todas as informações necessárias para você não fazer merda nesse curso estão lá por exemplo que tipo de merda você está dizendo o tipo de merda que eu falei dos exercícios para pararem de enviar no repositório oficial mas parece que a pessoa não lhe ela não lê o github então vocês vão aprender nem seja na marra a entrar e ver o github antes de tudo tá então vocês vão fazer retrabalho porque vocês não leram as coisas tá certo olha então para onde que vai os nossos exercícios agora nós temos um repositório oficial apenas para os exercícios ok e isso será padrão para todos os módulos então vejam esse é o nosso repositório oficial tá bim instagram o nome do modo exercícios aí é separado por pelas aulas que nós já fizemos cada pasta é um e como é então o padrão do nome do meu arquivo e por exemplo esse que já está errado não está com nome é classe o número da classe resolver aí depois vem o seu usuário do github e depois o seu nome completo tá mas perceba utilize espaço ou em vez de espaços e fens tá então este é o padrão vou colocar aqui até ó do exercício 03 seja será que é muito difícil pedir para vocês seguirem esse padrão eu não estou aceitando mais é por request de pessoas que não estão seguindo esse padrão e caso você já tenha enviado seu arquivo com o nome errado faça o favor de corrigi-lo tá porque se não depois quem vai ficar sem essa pontuação será você já que o script não lerá o seu nome por exemplo tá bom então por favor como você é um programador lógico e você deve seguir padrões para que sua programação seja mais genérica e seja reaproveitável então vocês vão aprender a seguir os mínimos padrões possíveis aqui né então vamos começar com esse tipo de nomenclatura tá certo vamos lá então galera resolver o nosso exercício da aula passada onde nós aprendemos sobre como buscar nossos documentos utilizando os operadores de busca correto bom então vamos começar a resolver o nosso exercício da aula 3 tá bom então qual é o primeiro passo vamos listar todos os pokémons com altura menor que 05 então vamos começar a nossa query então para nós fazermos alguma busca procurando valores aritméticos menores que nós utilizaremos o nosso operador lte então como ficará se nós queremos altura nós vamos pegar o campo raiz aí nós vamos passar o objeto de busca desse campo no caso o l t l t porque ele é menor que apenas correto l t 0.5 então vamos jogar nossa query lá no nosso lá no nosso terminal primeiramente eu vou salvar esse arquivo aqui no meu repositório correto para não deixar aqui no repositório oficial tá é aqui aqui os meus exercícios aqui são os meus exercícios né certinho então vamos lá ok então vamos pegar nossa query vamos lá no nosso terminal onde estamos rodando mongo use b min pokémons eu estou usando na verdade meu ainda está no instagram principalmente para essa busca que eu quero ele está aqui ó são esses pokémons que eu vou buscar aqui tá que também foi o do nosso início lá os cinco primeiros e depois o nosso exercício correto então vamos fazer nossa busca então olha só como aquário é fácil de você ler pelo menos eu acho muito fácil de lermos uma um objeto dessa forma do que eu até uma sql né então olha ali ó altura menor que 05 pronto assim que você lê ó campo operador de valor não é simples pelo menos eu acho que você é um programador se vai preferir uma coisa dessa né então vamos lá então eu tenho minha query vou fazer a busca aqui ó db.pokémons.find passando a query por parâmetro tanan então vamos ver ó são os menores de 05 não pode ter nenhum 05 Pikachu aqui o Bubassauro e o Caterpie certo então eu vou selecionar aqui ó e vou copiar jogando agora aqui na solução do meu exercício tá bom ok ó fica bonitinho pronto pronto primeiro exercício resolvido né agora vamos ter que resolver o maior ou igual que 05 tá bom então vamos lá então qual é a minha query eu posso vou reaproveitar aqui ó qual é a minha query para que seja maior ou igual que 05 aqui só precisamos modificar o nosso operador para gte greater than a recall correto então vamos jogar nessa query aqui na busca fazer a busca novamente e pronto veio todos os nossos pokémons que são maiores ou iguais a 0.5 de altura tá então eu copio ó se antes deu 3 agora deu 7 né fechou meus 10 10 pokémons que eu tinha ali no caso espero que vocês também tenham pelo menos esse número né tá bom bom vamos para o próximo exercício então liste todos os pokémons com altura menor ou igual a 05 e do tipo grama então vamos vamos pegar aqui nossa query então aquela nossa base então menor ou igual que 05 então é lt less than or recall certo e só que agora veja bem nós temos um operador do tipo e então se você for recordar lá na nossa aula ele tem uma forma diferente de utilização correto uma forma diferente da sintaxe para utilizarmos ela ok então acompanhe comigo na nossa postila no nosso arquivo que é o do conteúdo do find find.on nós vemos nossos operadores lógicos aqui ó o end né ele utiliza o que agora ó um array para que nós possamos passar mais de uma premissa certo então vamos colocar o nosso exercício dessa forma agora então vamos criar aqui ó primeiramente um objeto eu vou recortar essa essa busca aqui ó vou criar um objeto tá onde nós vamos utilizar o nosso operador end agora correto e ele só pode aceitar então um array por quê porque você tem que passar mais uma premissa para ser feito esse cálculo lógico correto então olha só então primeiramente vamos ver os menores ou iguais que 05 que nós já temos aqui ó é esse objeto esse objeto é a nossa primeira busca altura menor ou igual a 05 e a segunda busca que ele tem que ser do tipo grama então o meu objeto é type dois pontos ó é grass né deixa eu ver aqui type grama eu acho que tá grama mesmo né grama normal é grama normal mesmo isso mesmo só pra garantir aqui né que não vamos errar então é do tipo grama né olha que beleza então vamos lá olha nossa query como é que ela fica e então ó a altura tem que ser menor ou igual a 05 e do tipo grama certo então vamos rodar agora a nossa busca o nosso find olha só achou corretamente nosso único que ele tem é grama né que ele é do tipo grama beleza então fizemos mais um exercício e agora agora nós vamos utilizar o operador ou né o nosso or lógico ok então vamos utilizar como base a nossa query anterior onde nós vamos modificar o operador and por or onde o ataque agora em vez da altura tem que ser menor igual a 05 então só sem mudar o campo né e o nome tem que ser ou pikachu né então o nosso name aqui pikachu ok então essa é a nossa query vamos rodar aqui ó então ataque menor ou igual a 0.5 ou o nome igual a pikachu então vou deixar aqui para deixar mais explícito ok bom também não podemos esquecer de colocar antes de tudo o nosso insensitive aqui ó isso aqui pode dar merda tá então só para arrumar aqui ó deixar insensitive tá bom então vamos voltar aqui no nosso pb ó minha query é i com insensitive correto então corretinho ali deixei igual só ó tá bom e vamos rodar o nosso find então pronto né achou o pikachuzinho aqui ó beleza fácil né bem fácil bom então vamos para o nosso último exercício da aula 3 liste todos os pokémons com o ataque maior ou igual que 48 e com a altura menor ou igual a 0.5 então vamos usar de base nossa última query onde eu vou ter que buscar maior ou igual que ó primeiramente nosso operador lógico é o e né então vamos mudar para n então eu quero o ataque maior ou igual então é só mudar para greater né que 48 e altura menor que ó então a altura aí nosso objeto de operador de busca a altura é menor que menor ou igual que 0.5 tá então vamos ver essa nossa query aqui rodando vou colocar aqui e e olha quantos que ele achou aqui ó por quê né qual que é a nossa query bom então vamos ver aqui ó que que aconteceu nós estamos procurando a altura menor que 0.5 certo então vamos ver ó as alturas 0.4 0.4 0.4 0.5 menor ou igual que né então menor ou igual que então tá correto e o ataque tem que ser maior que 48 ataque 100 né ataque 49 e ataque 48 porque nós estamos usando o GT se tivermos utilizado o GT não ia pegar o nosso último que é o Squirrel correto então beleza esse é o nosso resultado da nossa busca e pronto finalizamos então o nosso terceiro exercício e agora o que que eu faço primeiramente eu vou vou aqui eu vou sub dar um commit né lógico pro meu repositório normal então eu entro nos meus repositórios aqui ó logo no meu bimim instagram tá que é o o mongodb aqui que é o nosso dos exercícios que eu tenho que ter sempre ele local certo por módulo porque ele vai ser 12 exercícios e o meu projeto final correto? então eu vou adicioná-lo tenho que comer o mongodb mongodb gg nascimento mongo db mongodb 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 Vou pegar nos meus repositórios Aqui é o MongoDB Certo? Eu vou pegar agora O meu exercício Que é o 03 Certo? E aonde que eu tenho que jogar ele agora? Agora nós temos O do exercícios Nosso repositório de exercícios Certo? Então eu tenho ele aqui O meu MongoDB Exercícios. Eu vou jogar lá No class 3 Joguei aqui Beleza Então o que eu vou fazer agora? Eu vou ter que Dar o commit, correto? Então, git Primeiramente Vamos adicionar aqui Vamos ver o meu arquivo Que é adicionado no class 3 Então está garantido que está no caminho correto Vou adicioná-lo agora nesse repositório Vou comitá-lo Beleza Beleza E agora, primeiramente Eu tenho que dar um pull Para receber todo o exercício Que alguém já mandou lá Anteriormente Aí eu venho aqui Ele entrou Para nós comitarmos a mensagem Você pode deixar dessa forma aí É só Daí para você sair Desse editor Você só precisa Dar o comando Dois pontos Que De kit Tá bom? Então ele vai ficar com aquela mensagem De commit E agora você vai poder fazer o pull Para o repositório Nesse caso Desculpa Você não vai fazer o pull Diretamente Porque esse Eu posso, né? Porque eu sou o usuário Eu sou o dono dele Mas o correto É ir lá E fazer o pull request Né? Você não vai poder subir Diretamente Para o repositório O meu Você vai subir Para o teu repositório Forcado Tá? Eu no caso Esse aqui é oficial Eu não tinha forcado ainda Né? Eu tinha forcado o anterior Então eu vou subir aqui Dessa forma Mas vocês sabem Especificamente Que vocês vão subir Para o fork De vocês E vão lá Fazer o pull request Que a gente já mostrou Isso nas duas outras aulas Tá? Dessa vez Eu vou subir aqui Diretamente Mas depois eu deixo Forcado também Para a próxima aula Deixar claramente Para vocês Nunca errarem mais Tá bom? Pronto Agora sim Exercício Resolvido Agora Eu quero mostrar Para vocês Um outro Exercício Que eu pedi Como artigo Tá? Ele tende a ser Apenas um artigo Mais Sobre javascript Ok? Para que dêem um pouco Mais de base Para todos vocês Não terem problemas Futuramente Nesse nosso curso Tá bom? Então Do que se trata Esse nosso artigo? Então esse é o nosso Repositório Dos nossos artigos Tá? Então esse artigo aqui Ele é sobre javascript Principalmente Sobre instâncias Variáveis Nessa parte De hosting Closure E IFE Tá? Então Tá toda a explicação Desse artigo Que você tem que fazer Onde o prazo dele É até dia 18 Se você fez Fez Não fez Não fez mais Tá? Porque é até Apenas dia 18 Novembro Ok? Aí aquele mesmo esquema Você clona Dá um fork Nesse repositório Clona o repositório Forcado No seu Computador Escreve seu artigo E sobe Para nós Dando um pull request Com aquele mesmo formato Que nós conhecemos Né? Artigo Instanciação Que é esse tipo De artigo aqui É O seu github user E o nome completo Separado por ifens .md Tá bom? E aqui nós vamos ter Uma pasta chamada Variables Que é o do Onde vai ficar Todos os artigos E eu já vou deixar Uma pasta certinha aqui Beleza? Então O nosso link Dos nossos artigos Tá nesse slide Tá bom? Então tá lá no nosso Repositório do WebSql.io De mim Instagram Artigos Certinho? Bom Vamos iniciar Então realmente Nossa aula 4 Utilizando Aprendendo Sobre A nossa função De update E como ela é Diferente Do nosso save Né? Porque Nós possuímos Né? Duas formas De alterarmos Documentos No MongoDB A primeira Nós já conhecemos Que é o save Agora nós vamos Conhecer essa segunda Forma Que é o update Recordando que Para nós utilizarmos O save Eu vou precisar Sempre buscar um documento Antes de modificá-lo Certo? Por quê? Porque você tem que Instanciar em uma variável Modificar seus valores E só após isso Passar esse objeto Modificado para o save Correto? No update Isso não será necessário Porque ele faz isso Todo de uma vez só Em um comando Tá? Então é mais simples Para nós utilizarmos Algo para buscar E alterar De uma vez só Bom Nós temos Três parâmetros Nessa função Do update Que o primeiro É sempre a nossa Query A busca Esse nós já Conhecemos bastante Né? O segundo Agora Que é novo Para nós É o de Modificação E o terceiro É o de Options Que eu falarei Mais tarde Vamos assentar Então Da utilização Do nosso Da nossa função De update Então Sempre seguindo Aquelas Aquele padrão Do DB Ponto Coleção Ponto A função Né? Nesse caso Update Passando Query Mod E Options No caso Você não é Obrigado A passar O objeto De Options Tá? Falarei Sobre ele Mais tarde É Vamos Iniciar Adicionando Um Pokémon Novo Que vai ser Ele que Iremos Alterar Tá? Como exercício Agora Então Vamos pegar Esse nosso Esse nosso JSON Do Pokémon O Testmon Certo? E aí Nós vamos Salvá-lo Ou dar um insert Tanto faz A gente insere ele Na nossa coleção De Pokémon As mãos Então vamos colar o nosso JSON Do Pokémon Do Testmon Certo? Ó Tá aqui O nosso JSON A ser inserido Então vamos Até utilizar o save Aqui ó Ponto save Passando o nosso Poké Né? Pronto Inserido O nosso Pokémon O Testmon E agora Depois de Inserido O nosso Pokémon Vamos Buscar O underline ID dele Tá? Que eu já vou Explicar o porquê Será necessário Para nós buscarmos Ele diretamente Do ID Tá? Então é bem simples Fazemos uma busca A query Com o name Testmon Eu escrevi ele Com uma regex Ali né? Então entre aquelas Barras a gente sabe Que é uma regex Em Javascript E Aquele I final É a opção Insensitive Então ele buscará Pelo nome Não importando Se é maiúsculo Ou minúsculo Certo? Então vamos lá Vamos fazer Nossa query Então vamos criar Nossa query Agora no terminal Então minha query É o nome Do Testmon E agora Basta Eu Buscá-lo Correto? Para nós garantirmos Esse ID aí Pronto Então você anota Esse ID Que foi inserido Ok? Para que possamos Então Buscar com Ele Ok? Então você copiou Esse underline ID Até o final Antes da vírgula Correto? Beleza? Deixa ele armazenado Aí guardadinho Que a gente vai precisar dele Depois Inserido Agora sim Iremos fazer Nosso primeiro Update Porém Vamos criar Então a nossa query Para buscar Pokémon Especificamente Utilizando O nosso Underline ID Bom Então Vamos para o terminal Ok? Então vamos iniciar Aqui ó Criando A nossa query VAR QUERY Igual Objeto Eu colo Aquilo que eu acabei De copiar Do meu documento Que foi acabado De inserir Que é o campo Do underline ID Essa é a nossa query Nós vamos buscar Especificamente Agora pelo ID Do nosso documento E eu vou criar Agora então Um objeto De modificação Aqui ó Bem simples Ele Vou aqui Colocar apenas Description Tá? Mudei Aqui Meu irmão Tá? Bem simples Né? Então Vamos fazer agora O nosso Update Na nossa coleção Pokémons Passando Primeiramente A query E depois O objeto De modificação Vamos lá Beleza Olha só Ele deu Achou um Correto E ele Modificou Esse Documento Encontrado Legal Beleza Bom Então Vamos agora Fazer a busca Para Vermos Como é que ficou O nosso Objeto Beleza Então Nós vamos ter Que buscar Obviamente Pelo Underline ID Correto Então Vamos lá Fazer Nossa Query Vamos Apenas Buscar O find Utilizar O find Passando A nossa Query Já que Nós já Temos O ID Dela DB . Pokemons . Find Passando A minha Query E Olá Caralho Memo Que Fudeu Bagulho Aqui Pois é Você percebeu Que fudeu Memo E agora E agora Porra Que Caralho Da onde Fiz de propósito Claro Que Fiz de propósito Então Então Vamos Agora Aprender Como Fazer O Update Da Forma Correta É Óbvio Que Para Isso Nós Iremos Utilizar Os Operadores De Modificação Beleza Então Vamos Para O Mais Importante De Todos Que É O Operador 7 Então O Que O Nosso Operador 7 Faz Então O Operador 7 Ele Irá Modificar Um Valor Caso Ele Já Exista Um Campo Então Você Vai Modificar Um Campo Existente Ele Vai Modificar Esse Valor Com 7 Correto E Caso Este Campo Que Vocês Queira Modificar Não Exista Operador 7 Irá Criar Tanto Campo Com O Valor Que Você Está Alterando Agora Beleza Bom Então Vamos A Sintaxe Desse Nosso Operador Nosso Objeto Da Busca Da Modificação Desculpa Da Modificação Será Como 7 Campo Valor Olha Que Simples Muito Fácil Fazer Uma Modificação No MongoDB Aliás Tudo É Muito Fácil No MongoDB Tem Até Vergonha De Sinais De Tão Fácil Que É Bom Então Vamos Lá Um Exemplo Da Sintaxe Por Exemplo BB Ponto Pokémons Ponto Update Procurando Pikachu E setando O ataque Dele De 120 Olha Bem simples Tá Bom Então Vamos Agora Nós Iremos Fazer Um Nosso Em cima Da Nossa Coleção Né Então Vamos Reaproveitar Aquela Nossa Query Que Nós Tínhamos Antes Com ID Certinho Nós Já Temos Ela Para Modificar Então Colocando Os Campos Faltantes Então Vamos Lá Var Mod Igual A 7 Name Testimon Ataque 8000 Defesa 8000 Altura 2.1 Descript Pokémon De Test E Aí Nós Passamos Com Update Query E Mod Vamos Então Para O Terminal Então Vamos Criar Então O Objeto De Modificação Falei Muito Então Recursivo O Nosso Objeto De Modificação Como É Que Ele Será 7 Name Testimon Ataque 8000 Defesa 8000 Autora 2.1 Descript Pokémon De Test Beleza Nosso Objeto De Alteração Então O que Nós Vamos Rodar Agora DB Ponto Pokémons Ponto Isso mesmo Update Claro Passando qual A nossa Query Que é A query Do Underline ID Correto Passando O objeto De Modificação Pronto Olha só Ele Achou O nosso Objeto A da Nossa Query E Modificou Então Só pra Você Lembrar Qual É O Objeto Do Underline ID Que Nós Tínhamos Feito Com Save Anteriormente Tá Então Vamos Conferir A Nossa Busca Apenas Dando Um DB . Pokémon . Find Por Isso Que Eu Digo Que Nós Devemos Criar Quando Trabalhamos No Console No Mongo DB Nós Devemos Criar Isso É Programação Imagina Você Tem Que Escrever Tudo Toda Vez Um Objeto Uma Query E Passar Diretamente Se Se Fizer Isso Eu Peço As Notícias Pra Você Tem Que Ser Programador Vagabundo Programador Preguiçoso Aquele Que Deixa As Coisas Prontas Já Cria Script Pra Criar As Coisas Programador Bom É Programador Preguiçoso Ninguém Tem Que Ficar Fazendo A Script Pra Facilitar A Vida Né Bom Então Vamos Voltar Aqui O Nosso Find Tá Lá Desta Vez Com Todos Os Atributos Que Precisamos No Nosso Objeto Do Test Moon Beleza Então A Gente Reaproveitou Fez A Nossa Query Buscou E Está Ali O Nosso Pokémon De Teste Corretamente Alterado Bom Você percebeu Que além Dele modificar Os valores Que já existia Da Descript O valor Existente Da Descript Nós Criamos Valores Que Não Existiam Ainda Então Essa É a Funcionalidade Do Update Agora Nós iremos Conhecer O Operador Que Deleta Campos Do Nosso Documento JSON Então Nosso Operador Unset Irá Remover Nossos Campos Necessários Ok Para Isso Nós Passamos O Unset Qual É O Campo E 1 Eu Passo Como True O Campo Que Eu Quero Deletar Então Vamos Rodar Essa Modificação No Nosso Terminal Então Aqui Você Está Vendo Qual Pokémon Que Nós Temos Na Nossa Busca Ok Vamos Criar Aqui O Nosso Mod Onde Ele é Um Objeto Queremos Deletar Qual Campo O Campo Da Altura Ali Certo Então Só Passo Rate 1 E Só Preciso Fazer Agora O Meu Update Na Minha Coleção Dos Pokémons Vamos Conferir Pronto Ó Correto Nosso Pokémon De Muito Simples Alteração De Documentos No MongoDB Né Nossa Facílimo Tá Certo Nós Ainda Temos Mais Coisa Para Ver Nós Chegamos Ainda Nos Arreis Tá Bom Então Vamos Seguir Aqui Com O Operador De Incremento Isso Mesmo Porque Nós Não Temos Campos Alto Incrementais No MongoDB Para Isso Para Incrementar O Valor Então Nós Vamos Utilizar O Operador Inc E Quando Quisermos Diminuir Decrementar Esse Valor Iremos Apenas Passar Um Valor Negativo Para Ele Tá Sem Nenhum Segredo E Óbvio Que Caso Um Campo Não Exista Ele Ira Criar Com Aquele Valor Inicial Tá Bom Qual A sintaxe Do Uso Desse Operador Inc Campo Valor A Mesma Coisa Que Os Outros Né Bem Fácil Muito Fácil Ok Então Vamos Pegar O Nosso Uso Dele Vamos Pensar Que Nosso Pokémon Ele Pegou Alguma Comeu Então Você Aumentou O Ataque Dele Em 1 Então É Só A gente Fazer Inc Ataque 1 Caso Ele Não Tem Esse Campo Ele Vai Ser Criado Certo Então Vamos Rodar Essa Query No Nosso Terminal O Nosso Ataque Está Em 8000 Vamos Aumentá-lo Em 1 Então Nosso Operador Ele Incremento Vou Aumentar O Que O Ataque Correto Ataque 1 Ó Ó Lá Modificou Vamos Confir Ó Lá 8001 Bem Fácil Né Agora Vamos Imaginar Que Ele Evoluiu Né Nosso Pokémon Evoluiu Ele ganhou 100 De Ataque Então O Que A gente Faz Ó Que Fácil Colocamos 100 Aqui Fazemos Alteração E Agora Conferimos Ó 8101 E Caso Eles Perder Os Poderes O que Acontece Vai Perder O Ataque Então Nós Só Decrementamos Aqui Ó Vamos Voltar Tirar 101 Dele Né Decrementando Seu Ataque Então Fazemos O Update E Agora Buscamos Novamente Para Conferir O Nosso Valor Voltou Ao Original De 8000 Bem Bem Simples Né Isso Aí E Ele É Muito Bom Esse Operador A gente Usa Bastante É Incrementar Víos E Várias Informações Você Pode Automatizar Vamos Dizer Assim Com Essa Forma De Incremento Agora Sim Que Nós Vamos Iniciar Os Operadores De Array Agora O Bagulho Vai Ficar Locotil Vamos Vendo Aí Ó O Primeiro Operador E Um Ele Bem Importante É O Operador De Push Que É O Operador Que Vai Colocar Elementos Valor Dentro De Um Array Certo Ele Coloca Adiciona O Valor Ao Campo Do Array Caso Esse Array Ele Seja Existente Já Esteja No Seu Do Caso Não Exista O Campo Daquele Array Então Você Está Lá Querendo Colocar O Campo Da Táxia Os Moves Do Seu Pokémon E Você Vai Dar Um Punch Nesse Valor Caso Esse Campo Moves Não Existe Criar Esse Campo Do Tipo Array E Adicionando Esse Valor Que Você Está Passando Para Ele Agora Caso O Campo Exista E Não For Um Array Isso Irá Retornar Um Erro Tá Qual Que É a Sintaxe Do Nosso Operador Então É Push Campo Valor Adicione Esse Campo Esse Valor Só Que Só Funciona Para Arrays Lógico Então Qual É o Uso Que Nós Temos Vamos Adicionar O Choque Do Trovão Ao Pikachu Então Olha Eu Crio Aqui Meu Objeto De Modificação Push Moves Choque Do Trovão E Faço Esse Update No Pikachu Então Vamos Ao Terminal Vamos Então Nós Já Temos Nossa Query Aqui Do Pikachu Now Certo Tá Aqui O Pikachu Agora Nós Vamos Criar Então Lembra Que Aqui Não Tem Veja Bem Nosso Objeto Não Tem Um Campo De Ataque Moves Nós Vamos Colocar Com Moves Então Vamos Criar Aqui O Modificador Push Push E Veja Bem Eu Estou Passando O Campo Que Vai Ser Novo É Moves E O Valor Que Eu Já Vou Adicionar Nele Vai Ser Choque Do Trovão Correto Olha Agora Vamos Rodar O Nosso Update Com Objeto Criar Um Array Inserir Depois Tá Então Ele Já Vai Fazer Tudo Automático Para Nós Com Esse Update Utilizando O Push Olha Que Fácil Né Bom Já Vimos Conferimos Que Nosso Fica Chutinho Choque Do Trovão Né Beleza Bom Esse Foi O Operador Push Ele É Bem Simples Mas Antes De Nós Começarmos O Push All Eu Só Quero Mostrar Uma Coisa Para Vocês Antes De Saímos Do Nosso Objeto Do Nosso Terminal Eu Quero Mostrar Para Você O Que Acontecer Caso A Gente Quisesse Fazer Essa Mesma Modificação A Onde Ali No Tipo Por Exemplo Type Choque Do Trovão Vamos Ver O Erro Que Vai Dar Então Ó O Campo Tipo Precisa Ser Um Array Mas É Do Tipo String Tá Então Ó É Isso Que Acontece Quando Você Comete Esse Erro De Tentar Adicionar Algo Em Um Campo Que Não É Array Agora Vamos Para O Próximo Operador De Arrays Que É O Push All Push All Ele Adiciona Cada Valor Que Você Passar No Array De Valores Tá Caso Esse Campo Seja Um Array Existente Se Não Ele Vai Criar Um Campo No Do Tipo Array Igual Nós Havíamos Feito Com Push Tá E Caso Exista E Não For Array Irá Retornar Um Erro Caso Exista E Caso Exista E Não For Array Daqui É O Mesmo Erro Que Acabei De Mostrar Então Vamos Ver Qual É A Sintaxe Do O O Operador Push All Campo E Dessa Vez Você Vai Passar Como Um Array Olha Bem Veja Bem O Que Estou Falando Como Um Array Tá Aqui Se Nós Quisermos Adicionar Três Atacos Diretamente Para o Pikachu Só que o Choque Elétrico A gente Já Adicionou Aqui No Passado Então A gente Pode Modificar Para Investida E Nós Criamos Então Array E Passamos Para O Operador Push All Fazendo Update Vamos Fazer Essa Modificação Lá No Nosso Terminal Então Eu Vou Criar O Meu Objeto Eu Vou Pegar O Array Né Correto Array De Movimentos Os Novos Ataques Que Eu Vou Criar No Meu Pokémon Zinho Aqui Eu Vou Colocar Investida Porque Que Eu Já Deixa Linho É Que Aqui Na 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 Post Eu Coloquei Uma A Gente Criando Um Array Anterior Para Fazer O Push Tá Então Na Post Eu Vou Deixar Corretinho Aqui Eu Já A Gente Já Fez Um Passo Adiante Com Pux Direto Então A Criou Primeiro Array Com Push E Na Post Ela Tá Com 7 Só Para Demonstrar Que O 7 Também Pode Criar Um Campo Da Forma De Array Então Ficar Um Pouquim Diferente Bom Vamos Aqui Então Nós Temos Nossos Ataques Vamos Fazer Nosso Modificador Aqui Que É O Que Dessa Vez O Push All Passando Para Qual Campo Moves Um Array De Ataques Tá Então O Nosso Modificador Certo Ele Só Executar Update Agora Modificou Vamos Conferir Aqui Tá Lá Então Agora Nós Temos Quatro Ataques Para O Nosso Pikachu Bom Então Nós Conferimos Lá Nosso Pokémon Está Correto Com Todos Os Seus Movimentos E Agora Vamos Para Nosso Próximo Operador Que É O Pull Então Vamos Continuar Aqui Com O Nosso Operador Pull Que É O Operador Que Retira Campos Valores Desse Nosso Campo Caso O Campo Exista E Seja Um Array Caso O Campo Não Exista Ele Não Fará Nada Certo E Se O Campo Existir E Não For Array Ele Vai Dar Um Erro Lógico Vai Dar Merda Bom A Sintaxe De O Uso Desse Campo Valor Então Vamos Para O Uso Vamos Lá No Terminal Vamos Retirar O Bola Elétrica Do Pikachu Tá Bom Então Vou Aqui Pesquisar O Pikachu Então Vamos Ver Aqui Ele Tem Esse Ataque O Bola Elétrica Correto É Esse Ataque Que Nós Vamos Querer Retirar Então No Nosso Objeto De Modificador Utilizando Pull Pull O Meu Campo Moves No Caso E Aqui Agora Apenas O Valor Que Vai Ser Retirado Do Array Moves Então Vamos Ver Update Pronto Achou 1 Modificou 1 Agora Nós Fazemos Um Find Novamente E Aqui Eliminado O Bola Elétrica Beleza Agora Nós Vamos Para O Operador Pull All Ele É O Inverso Do Push All O Que Ele Vai Fazer Ele Vai Retirar Cada Valor Que Você Passa No Array De Valores De Um Campo Existente Se Ele For Array Se Não For Se O Campo Não Existir Não Faz Nada E Se Existir E Não For Array Vai Dar Aquele Erro Que Nós Conhecemos Tá Então Vamos Um Array De Valores Tá Belezinha Então Qual Que É O Nosso O O Que Nós Vamos Fazer Com Ele Vamos Retirar Dois Dois Ataques Do Pikachu Tá Então Vamos Lá Para O Terminal Então Vou Pegar Aqui O Ataque Rápido Choque Elétrico Então Nós Vamos Criar Aqui Um Array Com Então Vou Criar Um Array Ataques Separo Eles Por Vírgula Né Bem Simples Copio Colo Tá Aqui Esse É O Meu Array De Ataques Agora Basta Fazer O Que Ó Um Var Mod Igual A Pull All O Meu Objeto Agora Eu Vou Passar O Que Moves E O Array De Ataques Que Vai Ser Retirado Do Array Moves Ó Agora Basta Um Update Pronto Achou E Modificou Vamos Ver Ó Lá Pronto Agora Sim O Nosso Pikachu Só Tem O Choque Do Trovão E A Investida Então Com Isso Aqui A Gente Já Consegue Alterar Legal Todos Esses Valores Internos Em Arrays Criar Valores Novos Com Esse Update Correto É Essa Aula Demorou Muito Para Sair Gente Porque Eu Tive Regravar Regravar Vocês Não Sabe O Quão Puto Eu Já Estou Com Essa Aula Tanto Que Eu Tive Que Dividir Ela Em Duas Partes Porque Senão Ela Nunca Sairia Então Estou Lançando Essa Aula Já Separada Parte 1 Parte 2 Porque Tem Muita Coisa Já Tem O Exercício Resolvido E Etc E Eu Preciso Que Vocês Vejam Essa Aula Antes De Eu Sair Até Essa Passar O Exercício Então Aproveitem Que Essa Aula Não Teve Tá Então Até A Próxima Parte Galera